Torcedor do maior do Rio Botafogo, trago para você as últimas informações em primeira mão, vamos lá! Contratado pelo Botafogo, Pablo não poderá jogar o Carioca por já ter atuado pelo Flamengo. O zagueiro Pablo não poderá atuar pelo Botafogo no Campeonato Carioca por já ter entrado em campo pelo Flamengo nesta edição da competição, informou o jornalista Matheus Mandi no X, reis Twitter. Fora dos planos do técnico Tite no clube rubro-negro, Pablo foi titular no empate em 0x0 com a portuguesa, no último sábado, em Natal. Na ocasião, o Flamengo usou uma equipe de garotos e jogadores que não serão aproveitados. Pablo tem 32 anos e vai defender o Botafogo por empréstimo até o fim do ano, sem custos e sem opção de compra. Durante o período, o Glorioso vai pagar cerca de 60% dos salários do jogador, com o Flamengo arcando com os demais 40%. Torcedor Com a sua opinião sobre essa matéria, deixe aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima!